No futuro, a saúde, de mãos dadas com o trabalho, a prosperidade e a alegria, guiará o destino dos seres sobre a terra. No futuro, cada adulto e cada criança será recebido como se fosse único e o sentido de urgência será tão especial quanto o esboço de um sorriso. No futuro, as máquinas, criações da soberana mente humana, agirão de maneira a detectar com tempo, precisão e determinação o que seja necessário para que a harmonia se refaça. No futuro, tudo será prático, dinâmico, ativo, eficiente e a maior beleza será concluir com certeza que o futuro foi elaborado e construído em benefício da vida. Unimed 2000, o futuro no presente.